Já estamos de volta, a pauta é saúde, porque a Fundação Municipal de Saúde abre novo agendamento para vacinação contra dengue na capital. Ao todo, 400 vagas estão sendo disponibilizadas. Acompanhe. A dengue continua sendo uma ameaça crescente no Brasil, com aumento de casos e de hospitalizações nos últimos dias. Diante dessa realidade preocupante, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina abre mais um agendamento para vacinação contra dengue na capital. As vagas correspondem a um saldo restante das últimas vagas, que foram disponibilizadas pela FMS. Por isso, serão disponibilizadas apenas 400 vagas. Por determinação do Ministério da Saúde, a vacina contra dengue está sendo destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Até o momento, um total de 4.406 doses já foram aplicadas aqui na capital. O esquema de vacinação acontece em duas doses, com intervalo de três meses. No momento da vacinação, é preciso apresentar CPF ou cartão do SUS, documento de identificação, caderneta de vacina e comprovante de endereço de Teresina. Esse agendamento será realizado com doses remanescentes da última abertura de agenda que foi realizada. Então, é um pequeno saldo de doses. Então, esse saldo será disponibilizado através de agenda para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Então, para ter acesso à vacina, é necessário acessar o link Vacina Teresina, que está disponível no site da Fundação Municipal de Saúde. E ao acessar o site, que estará disponível amanhã, a partir das 10 horas, o pai ou o responsável escolhe o local, horário e data que fica mais adequada para estar levando o seu filho para tomar a vacina contra a dengue, levando em mãos o documento de identificação, comprovante de agendamento e CPF ou cartão do SUS. As autoridades em saúde continuam alertando que a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito, eliminando a água armazenada, que podem se tornar possíveis criadouros.